Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Bom, tem uma amarrada aqui e agora vamos buscar outra agora. E aqui é roja não, gente. Isso aqui não é muito maneiro não, gente. Isso é um olho no peixe, outro no gato. Isso aqui não é muito maneiro não, gente. Ia pegando boquinha agora. Deixa ele virar ele mesmo. É, daquele aí. Dá o pó aí. Dá o pó aí. O caminho está logo aí. Ele faz essas voadas todinha mais rotas. Pode afrochar. Pode ir lá para o maçã. Dá uma barrua nele. Dá uma barrua nele. Dá um peixe na barrua. Dá um peixe na barrua. Dá um peixe na barrua. Não vai dar um peixe na barrua. Vai, vai, vai. O tapoelando ele já pegou mais. Ele não pegou a lista. Não pega mais nada. Não pega mais nada. Não me reza. negou acima dos espinhos e tudo, foi? eu não prefiro agora porque já está mais cansado agora quer pegar o carro com tudo Semi, vai lá que ele corre atrás, aí vem é que ele está com cedo tá pro rei, tá pro rei, tá pro rei tá pro rei, tá pro rei com a energia contra o rei não é que ele não é que ele fique então está com o porto não é que ele fique não é que ele fique A CIDADE NO BRASIL 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 esse outro, fugiu e não tinha como pegar não tem nada, não amando você nunca né tem a pega de boa, tem que ter um menino aí profissional para... é, vamos dizer o nome de um por um começa a sair ali, o sobrinho dele lá, como é o nome dele? Miguel, Boquinha, esse ali Nego, o teu? Thiago, Thiago, Jair, Nelson, da Capitinga Luiz Insumé, Luiz Insumé, não é top mas vai aí, mas o Nelson está se cagando foi? é só trocar a cueca de pinhalina é verdade, o negócio vai sumir né Nelson e aí Nelson, mas a corda enganchou foi? não correu não a corda, não foi? é, não sei se ela dá a corda não tem nada a corda, não tem nada a corda essa corda é a minha faça outro cabrante, senão leva outra corda leva outra corda? leva ali ó, que é mais grossa para tu ó é, leva ali ó leva ali ó oh, oh, oh Tob na hora que ele lá dentro do mato que o Selly negou para ele pegar que ele ia me pegando ele ia me pegando caso tu chegou perto foi? ui, ele soltação o peito bota só chucar ele aí agora ei, não, não veio para trás não mas tu botou o carral perto foi? ui, ui, ui na hora que ele veio eu chegando no carral é lá para o morro, Tani ui, porque não tinha como olhar nem para trás não a velocidade era grande ui, olha as patas que ele estava lá quando ele veio no carral foi como ele saiu mas ele ia para pisar aqui e o Selly estava onde nessa altura? no chão tu mergulhou ou foi Selly? quase me pegam e eu pensei que ele estava amarrado rapaz acaba indo para o mato desse jeito pega mais não, está piado piado o negócio está quieto e se inscreva no canal de universo deixa o like e compartilha valeu e aí, valeu a todos aí obrigado aí viu valeu 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 super homem continuar um carral que mostra você pegando boi viu ai dinha foi? não vou não que eu tenho nem uma coisa para fazer vim para editar fui é do ou Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe Viu, estive todos com Jesus Cristo E se que o aquele rito Do solo paraibano Dono da égua estrela Veio um vídeo, tô chorando Dinho Universo filmou Pra os internautas falou Tudo que tava se passando Em meio suas filmagens Foi de cortar coração Em ouvir a égua estrela Ali deitada no chão Sofrendo de fazer dó Mas Vitor não deixou só Deu toda Medicação O vídeo foi divulgado Muita gente interagiu Vendo o sofrimento Muita gente interagiu Muita gente interagiu Muita gente interagiu Confesso Confesso Me emocionei Vendo o vídeo Chorei Meus olhos Deus não aguentou Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like Compartilhe Viu, estive todos com Jesus Cristo E aí E aí